Um mundo de descobertas e aprendizagem que compartilha conhecimento, boas práticas e experiências. O projeto Escola no Campo quer potencializar o desenvolvimento da criança, levando às escolas públicas informação sobre os direitos da criança e do adolescente e a conservação dos recursos naturais. O Escola no Campo é uma iniciativa da Singenta e conta com a parceria da Fundação Abrinque, que desenvolve o conteúdo, monitora as ações e sensibiliza educadores para trabalharem junto ao aluno e à família. É uma rede de parceiros que se mobiliza a cada ano letivo, atingindo um número expressivo de alunos das escolas públicas. O material didático inclui um kit com manual do professor, livro do estudante, gibi, jogo de tabuleiro e guia para as famílias. Os conteúdos são relacionados aos direitos da criança e do adolescente, desenvolvimento sustentável e valorização da vida no campo e devem ser explorados de forma interdisciplinar e transversal. Chegou a hora de conhecer um pouco sobre cada publicação. O manual do professor contém 12 capítulos. Em cada um, 4 tópicos ajudam na abordagem dos temas em sala. Para refletir, é o texto principal do capítulo. Para trabalhar com o tema, traz os principais pontos a serem discutidos em sala. Vale a pena propor? Sugere atividades complementares. Para saber mais, traz dicas de sites, textos, livros, filmes. O conteúdo é uma rica fonte de informação à comunidade escolar. No primeiro capítulo, o foco é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A água, desde sua origem, distribuição até o desperdício, é o assunto do capítulo 4. O ar vem logo em seguida, com questões como a poluição e o aquecimento global. A alimentação se estende por vários capítulos com destaque para a produção, cultivo sustentável, modernização da lavoura. E não esqueça! A cada capítulo, você, educador, pode explorar as estratégias de como refletir sobre o tema, como trabalhar em sala, o que propor, como saber mais. Já o livro do estudante, segue o mesmo conteúdo do manual do professor, mas com uma linguagem didática e lúdica. E ainda tem perguntas, desafios e curiosidades que despertam a criatividade do aluno. O gibi é outra ferramenta destinada às crianças. Era uma vez no campo, alerta para uma triste realidade que deve ser combatida, o trabalho infantil na zona rural. No jogo do meio ambiente, a trilha a ser percorrida inclui mensagens sobre a relação do homem com o planeta. O primeiro a alcançar a linha de chegada é o protetor da terra. O tabuleiro é um exercício de cidadania e pode ser praticado em sala ou em casa, com os amigos e com a família. Já o Guia para as Famílias traz textos curtos e de fácil leitura. É um material que estimula a participação dos familiares no processo de aprendizagem da criança e chama a atenção sobre o respeito ao ECA, a conservação do planeta e uma vida mais sustentável. Os materiais são recursos preciosos para fazer valer o projeto escola no campo. Mas é preciso ir além e seguir uma estratégia de projetos. É o que chamamos de plano de ação, um documento enviado às escolas para preenchimento e que contribui na execução da estratégia. Esse planejamento também sugere a você, educador, uma nova postura, a de mediador pedagógico. O profissional que organiza tarefas, define etapas, prazos, estimula a reflexão, o aprender, fazendo e ainda analisa o presente com o olhar voltado ao futuro. Essa é a sua oportunidade. Mergulhe na essência do projeto Escola no Campo, entenda a fundo o material pedagógico e coloque em prática o plano de ação. Afinal, você pode ajudar a transformar a educação de crianças, e levar mais qualidade de vida às famílias desse imenso Brasil rural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.